Usopo irá derrotar Van Oga Você já se perguntou por que Oda deu uma Kumonomi quebrada para o atirador dos piratas do Barba Negra e deixou seu arco inimigo Got Usopo sem nada? Faria sentido para um atirador como Van Oga ter a habilidade de teletransportar suas balas Mas na verdade, não faz Afinal, Usopo não tem chance de vencê-lo atualmente Bem, há um motivo específico para o Oda ter feito isso e não tem nada a ver com Usopo comendo uma Kumonomi Até agora em One Piece, usuários de poderosos haki foram mostrados sendo capazes de revestir seus corpos e objetos com haki do armamento e com haki do rei Com base nessa lógica, deve ser possível também usar haki da observação para se revestir Assim que Usopo desbloquear essa nova habilidade, ele será capaz de atirar balas que poderão redirecionar seu próprio curso Essa será a chave para neutralizar a Wapu Wapu no Mi de Van Oga Acredito que essa luta entre os dois atiradores mais fortes do mundo irá mudar o rumo de tudo